Uma coisinha insignificante, mas pra quem ama é tão importante Um simples retrato, tipo 3x4, na minha carteira Ali guardado com meus documentos, é a razão de tanto sofrimento De dor e angústia, me torturando em noites inteiras Até que um dia estava alucinado, cheguei em casa desesperado Cego de amor, louco de saudade, me tranquei no quarto Fui respirando meus documentos, e no desespero daquele momento Sem perceber, rasguei o seu retrato Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você, nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor, você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu quei tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você, nem a fotografia Não tenho você, nem a fotografia Não tenho você, nem a fotografia Não tenho você Não tenho você Comperto